Maneiro, né? E finalmente um jogo de moto decente. Eu queria ver uma fonezão, né? Pô, ficou muito maneiro. Parece até que ele é motoqueiro de São Paulo. Parece que ele é motoqueiro de São Paulo. Tem o Mike 021. Mata Flávia. 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 Vai ser difícil de controlar? Deve, né? Mas é a primeira vez que tem um jogo de câmera assim, né? Um jogo de moto, né? Não, não tinha essa porra antes. Caralho, cara. É igual o Satin cortando as pistas. Um jogo de moto era uma merda, né? Acho que o último jogo de moto que eu joguei foi Castro Honda Superbikes. Ah, mano. Bota o nome de som. Caralho, maneiríssimo, cara. Ih, laguna seca. É ruim de me pegar aí, Atamaya. É ruim de me pegar aí, hein? Pô, mas essas motos estão com barulho de carro de Fórmula 1, não é assim mesmo? Ah, porque depende da moto, eu acho. Deve ter que 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 ter É, essa aqui não tá com aquele balanço todo, né? É, pois é. Acho que essa câmera é a câmera do... do motoboy de São Paulo, né? Não é a câmera do motoboy de São Paulo? Falei, eu tinha falado mesmo pra mim, eu fiquei falando com algum problema de lapso cerebral. Só faltou o enxingamento de motoboy, né? Será que dá pra quebrar retrovisores? Será que dá pra andar armado? Será que dá pra botar um malandro na garuca? Será que dá pra botar um malandro na garuca? A interesseira, será que dá pra botar a interesseira? Se tiver que te der pra botar a interesseira, eu... É, pois vamos ver se eu... O ar, chega de lá. Tá, tá. É, e é, e é, e é, e é, e é, e é? É, e 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 é? O que é isso? Vou colocar em terceira pessoa Mas também, isso aqui é PS2, eu acho Não, raio de fato Não, raio de fato Não, raio de fato Não, raio de fato Não, raio de fato